Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 3046-6406, telefone da nossa emissora 47, o DDD, para quem estiver fora da nossa área de cobertura. O e-mail do programa é tribunanatv, arroba tvmca.com.br. Para você interagir durante o programa ao vivo, que vai ao ar às 13h30, você pode também manter contato através do Facebook Tribuna na TV. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Joaquim Nascido. Passou bem a noite? Foi passada agora, madrugada, um frio realmente muito intenso. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E eu fico imaginando o seguinte, pessoinhas que muitas vezes não tem como se agasalhar, que passam frio tiritando, trincando os dentes. Com frio você não consegue dormir. E o ser humano, ele precisa ter um mínimo de dignidade. Não pode passar fome e não pode passar frio. A gente percebe uma outra coisa também. O tempo está meio embrulhado, né? Isso no mundo afora. Não é só aqui na nossa região. Não é só no sul, não. Onde algumas cidades aí tiveram a queda de neve. No Alto da Serra, aqui na nossa região, me parece que também. Então, eu nunca ouvi falar, por exemplo, neve em Blumenau. Eu nunca ouvi falar neve em Ilhota. Mas agora parece que a coisa está acontecendo também. É que o clima realmente está revirado. Grande abraço a todos. E lembrando que, além do programa online, que você está vendo agora, online, você vê a reprise do nosso programa de 19 horas e 45 minutos, pela Via Cabo ou pela internet. E nós vamos começar falando disso, de tempo. Vamos à previsão do tempo. Itajaí amanheceu sob céu nublado nesta terça-feira. O tempo deve ficar assim até a noite, com possibilidade de chuva a qualquer momento. O frio deve intensificar. A temperatura mínima prevista deve chegar aos 5 graus e a máxima durante o dia, em 15. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, tempo nublado com chuva pela manhã. A previsão indica que a tarde e a noite deve garoar. A temperatura mínima prevista é de 8 graus e a máxima de 15. Em Joinville, o céu fica nublado na maior parte do dia e da noite. A temperatura mínima fica em 5 graus e a máxima em 12. Em Curitibanos, neve durante a manhã. As nuvens diminuem à tarde e o sol aparece. A noite é de muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar aos 3 graus negativos e a máxima em 7. Em Urupema, a temperatura cai bruscamente. A mínima prevista é de 9 graus negativos e a máxima de 3. Pela manhã neva, mas durante a tarde o sol aparece. Santa Catarina, o nosso estado, ele registra temperaturas negativas no dia de hoje, terça-feira. O Morro da Igreja, na Serra, amanheceu com menos 7 graus. Teve lugar aí que chegou a menos 25. Pelo menos 13 municípios registraram temperaturas negativas e em muitos outros a temperatura ficou na casa do zero. Ontem, pelo menos 29 cidades catarinenses registravam neve. Outros fenômenos da natureza também foram registrados no estado, como a geada e a maré alta. Isso aconteceu aqui em Itajaí. Hoje, existe a previsão da chamada geada negra em algumas cidades catarinenses. Quem tem informações sobre isso é a repórter Bruna Freire. Segundo o gerente regional da EPAGRE, a geada negra é um fenômeno diferente da geada normal, um pouco mais grave. Trata-se do congelamento do interior da planta. E a EPAGRE não descarta a possibilidade, especialmente em áreas altas do oeste, meio-oeste, planalto sul e planalto norte, principalmente nesta terça-feira. É um fenômeno que, quando atinge uma determinada plantação, o prejuízo geralmente é maior do que a geada branca, digamos assim. Porque a geada branca é uma queimadura externa. E a geada negra, como há o congelamento da água dentro da planta e o gelo ocupa mais volume, digamos assim, do que a água, quando a gente bota uma garrafa no freezer, por exemplo, ela estoura, né? Esse fenômeno ocorre na planta também. Segundo o gerente regional da EPAGRE, se as previsões se confirmarem, o frio vai aumentar. E mesmo que não ocorra a geada negra, a agricultura e a pecuária já saem prejudicadas com temperaturas tão baixas. Na nossa região, nós temos aí, eu vejo assim a preocupação com a produção de hortaliças, que são plantas sensíveis. Principalmente, eu diria que a maioria dos produtores não trabalha com cultivo protegido, com túneis de plástico, coberturas de plástico. Então, o prejuízo pode ser realmente significativo. Ainda segundo a EPAGRE, os dias mais frios serão terça e quarta-feira. E as temperaturas voltam a subir na sexta-feira. Como previsto pela Defesa Civil de Itajaí, nessa segunda-feira, a maré subiu. Por volta das duas horas da tarde, aqui na rua Samuel Woyze, no centro de Itajaí, o trânsito teve que ser interrompido pela CODETRAN. Hum, eu fiquei ontem na varanda do meu apartamento, esperando a neve cair também no Baulinhário Camboriú. Mas meteorologistas, eles estão analisando se nevou no município de Inhota, viu Lacerda? É porque no amanhecer, Antônio, moradores do Alto do Baú se depararam com uma cena atípica para a região. As montanhas da localidade tinham vestígios de neve, olha só. As fotos foram postadas no Facebook pela Associação dos Moradores do Alto Baú. A coordenadora da Defesa Civil de Ilhota afirma que ainda não se pode afirmar se realmente nevou na cidade. As imagens já foram encaminhadas para meteorologistas que vão dizer exatamente qual foi o fenômeno registrado nas fotos. A preocupação dos moradores, caso seja confirmada a neve, é com as plantações de verduras, hortaliças e banana que podem ser prejudicadas. Olha, e com relação a neve, nós temos mais informações aqui da nossa região e tem uma, essa matéria agora tem uma imagem interessantíssima, veja. Era madrugada quando a temperatura atingiu zero grau e os primeiros flocos de gelo começaram a cair em São Joaquim, na Serra Catarinense. Mas foi quando o termômetro da Praça Central marcou um grau negativo que a neve ficou mais forte na cidade. Para esse casal da Bahia, valeu vir de longe para esperar o fenômeno. Muito emocionante, é sensacional estar aqui, podendo pegar a primeira vez neve. Turistas de todas as partes do país lotaram os 650 leitos da cidade. Até quem não achou lugar para se hospedar, deu um jeito de ficar. E vale tudo para esperar o frio então? Com certeza, a gente veio de Biguassu e o melhor conchego é ficar no carro mesmo. Não é muito frio aí dentro não? Não, não, está bem gostoso, tem bastante coberta. E agora já são quase 10 horas da manhã e desde as 6h30 não para de nevar aqui em São Joaquim. E os flocos caem cada vez com mais intensidade. Em todos os cantos da cidade já é possível ver o acúmulo de neve. Tinha neve nos campos, no telhado das casas, na estrada e nos carros. Na Serra Gaúcha o fenômeno também foi intenso. Em São José dos Ausentes a paisagem ficou branquinha. Um fenômeno tão raro que foi difícil quem não parasse para olhar e até voltar a ser criança. Só quem está aqui para descrever a emoção, a coisa maravilhosa que ainda mais no Brasil. É a coisa mais linda do mundo. Eu tenho dois presentes desse ano, minha netinha e essa neve maravilhosa. Não tem como não se emocionar. É a coisa mais maravilhosa. Eu achei muito diferente, muito frio aqui também. Eu até gosto do frio. Eu sou adepto do frio. Eu tenho uma vizinha de prédio que é carioca, assim como o Joaquim Lacerda, que é fluminense, que nasceu em Niterói. Agora, o Lacerda, você iria, você e a Flora, sabendo que vai levar a ação, Joaquim? Iria. Iria? Sem problema nenhum. Você não tem nada com relação ao frio. A Jaque, que mora no prédio, que é vizinha, ela disse, eu sou carioca, eu gosto de sol, eu gosto de calor. Por isso que eu iria ver, porque para mim é um fenômeno raro, que eu nunca vi e raramente eu vou ter oportunidade de ver. Agora, o clima realmente está virado. Se você voltar aqui um pouquinho, eu sei que tem 40, 50, 60 anos de idade, havia frio na metade do ano? Claro que sim. Junho, julho, a gente já sabia. As estações, elas eram muito bem delineadas, elas eram bem definidas. Outono, primavera, verão, calor. Tem gente que no verão passa por mim, calor, né? São Antônio Carlos? É, verão. Aí no inverno, ai que frio, mas é inverno, é frio. Mas o frio que está fazendo? Eu não tenho notícia, você pode pesquisar aí, você que entende bem aí de mexer na internet, já que nasceu o Fernando, o Fernandinho, o Adolfinho, nevar em Ilhota, nevar em Blumenau. Por isso que eu fiquei na sacada do meu prédio até umas 11 horas da noite, estava aquela umidade toda, estava chuviscando, hora garoando, hora chovendo um pouco mais forte, para ver se de repente, de dentro do meu apartamento, na sacada, eu vi se a neve caindo também no Balneário Camboriú. Ou se nevou em Ilhota, poderia ter nevado no Balneário Camboriú também. O clima realmente está virando. Olha, isso foi em função de uma massa de ar polar que passou pela Argentina antes de chegar ao Brasil. Isso aconteceu no fim de semana passada. Fez nevar em pelo menos 87 cidades, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu segunda e terça-feira também. Essa onda de frio que atinge a região sul, sudeste e centro-oeste, é até também dois estados do norte do país, que é o Acre e Rondônia também, estão passando por isso. É a mais prolongada dos últimos 13 anos, isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Antônio. E quando se fala nessa geada negra, eu me deparo com o seguinte quadro. No Paraná, nos anos 70, se eu não estou equivocado, porque teve ali para trás também, anos 70, pertinho da chegada dos anos 1980, nevou na cidade de Curitiba também. Mas a geada é 75, o Adolfi está falando 75. E essa geada negra, eu não sou especialista no assunto, de forma alguma, não sou perito nisso aí. O que eu vou dizer aqui agora, essa geada negra, ela queima a seiva da planta. E o cafezal do Paraná foi completamente perdido, não somente no Paraná, como também na região do Mato Grosso. Aquela parte ali também é muito atingida pelo frio. O frio que faz aqui no sul, muitas vezes, acaba atingindo também o Mato Grosso e o Mato Grosso do sul. Agora, um lugarzinho quente, o pessoalzinho está vendo o nosso programa nesse instante, Lacerda. Eu cheguei hoje no Doce Café, que fica na 7 de setembro, eu fui até o Correio. E para quem não sabe, o Correio de Itajaí mudou de endereço, hein? Não está mais aqui em frente o colégio Salesiano, está lá na rua Camboriú. Fácil de você encontrar, em boas instalações, o atendimento é rápido. É rápido, ainda não estão usando senha porque o sistema ainda não está ligado. Então, você pode ir até o Correio e você vai ser bem atendido. No Correio, lá da rua Camboriú. E no Doce Café, na 7 de setembro, a dona Nádia, a Valéria e o proprietário Willians, nesse instante, não sabiam onde estavam o Antônio Carlos e o Joaquim Lacerda. Sabem que nós estamos na MCATV e estão vendo o programa nesse instante. Dona Nádia, obrigado pela gentileza. Um beijo para a senhora, viu? Obrigado, um grande abraço para vocês que estarem acompanhando a gente a partir de agora. Mas o café, com certeza, ele tomou de graça. Voltamos logo após o intervalo. Não duvido, já tem cara de pau que é, levou na faixa o café. Voltamos já. Voltamos. 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 Voltamos.